E essa questão, pessoal, ela trata sobre hardware ou software? Dá um pause aí e responde antes de marcar o gabarito. Bom, é uma questão sobre voz, sobre IP, porém, nessa questão específica, ela cobrou hardware, tipo de conector. Vamos dar uma lida nela aqui. Eu sou Fabiano Abreu, seu professor de informática. Os telefones IP são aparelhos que se conectam diretamente à internet, recebendo voz, dados e imagens. Conforme apresentado na figura a seguir, tem aqui a apresentação de um telefonezinho IP, que é dentro da tecnologia VoIP, né? Voz over IP, voz sobre IP. A gente já falou, tanto no canal, quanto na plataforma fechada, já tratamos muito sobre VoIP. Aqui a gente vai fechar só sobre conector, que a Vunesp gosta de cobrar. A diferença para os telefones comuns é que os telefones IP, protocolo da internet, utilizam os seguintes conectores. Qual conector? IP, pessoal, é conector de internet mesmo, aquele que tem no seu roteador lá. É o RJ45, gabarito, letra D. Aqui tem o comentáriozinho básico, mas o que confunde aqui é o 11 e o 45. Anota esses dois. Os demais aqui não são cobrados em prova. O que você tem que focar é RJ11, telefonia. RJ45 é o de internet. É esse aqui. Vou dar até um zoom a mais aqui para você entender o que eu estou falando. Dá uma olhada agora aí atrás do seu computador, caso você tenha um computador próximo, que tem um roteadorzinho. Deve ter esse tipo de cabo aqui, conectado, atrás do PC e, se não for Wi-Fi, né? Wi-Fi não vai ter cabo. Atrás do PC e atrás do roteador, para passar o sinal. É um cabinho de internet normal. RJ45, gabarito, letra D. É a questão mais rapidinha da nossa série. Espero na próxima. Um forte abraço. E até lá. Tchau.